Ah, eu acho que... Pô, eu quase fiz uma besteira aqui. Pessoalmente eu prefiro continuar, porque... Você botou em um game? Não. Ah tá. Porque... Calma aí, você tá muito na frente. Você parece o meu papagaio, vai, fica aqui no meu ombro. Biscoito! Não, pera. Não, calma aí. O que você acha? Ok, chega. Não, senta aqui, por que você não senta aqui? Você não sabe posicionar também, né? Aqui, essa câmera... Ela tem um range. Calma aí, deixa eu ver se aqui ela fica... É, acho que foi o melhor aí. Tem água? Tem água? Tem. Cadê? Cadê? Cadê a água? Deixei ela na cozinha, sério. Ah, eu vou te esperar pra você ver o resumo. Tá. Nossa, você é novo, velho. Lembra aí porque eu deixei lá, porque eu resolvi... Resolvi tirar foto, tirar selfie da minha camiseta, e aí eu esqueci. Ok, talvez eu vou torcer mais um pouquinho mais pra cá. É, eu vou ficar aqui atrás de você. Não dá. Essa câmera, ela é muito limitada. Toda vez que a gente vai jogar junto, a gente tem... Você tinha que ver isso antes. Ah, mas... Não. Sim, a gente não liga, né? Só não sei liga. Calma aí, deixa eu avisar o bom aqui. A gente tá ruim, eu... Você pode trazer atenção pra eu poder ver o resumo da história? Ah, tá. Ok. Acho que é sim. Porque essa cadeira é grande. Ah. Hum. Não, você tá atrás de uma feira, você já está do meu lado. Como a gente ficava com você do meu lado, aquelas vezes? Era, tipo, nesse canto? Não, claro que não. Era? Só que ela era mais assim. E aí, e aí. Bem, você fica aqui. E eu posso ficar aqui. Oh, pronto. Perfeito, tá. Vamos lá. Having finally returned. Vê aí com o seu... Olha o pé arranhado no rosto pelo gato. Ah, a gente achou o gato. Perfeito. Esse é o... É o narrador. Leighton e Luca se preocuparam para descobrir que uma mulher teve lugar em segundo lugar durante a sua presença. Oh, não. Uh, que cara feio. Esperando por Leighton que o gato é o detetive Inspector Shilme. E... Upon receita. Tá, chega, chega. Você tá gato o meu nome. That's cool. Ele tem o primeiro... Me enviou para fazer uma matigação. Ele tem suas espécies sobre Luc e Leito. Pelo menos depois do suicídio, a família chamada Raymond vai morrer. A Lady Dead foi requerido que Luc e o professor tiveram uma informação sobre os quaisquer. Quebra pra fazer? Um assassinato? Isso me lembra um quebra-cabeça. Ai, desculpa. Quebra-cabeça com as pessoas. Ou sair? Por isso não sei. Mas o que aconteceu naquela foto de você e sua filha há um mês? Eu percebi que eu deixei a tela de cima maior do que a tela de baixo, mas parece que a tela de baixo é a mais importante do negócio. Eu peguei um problema. A foto de você traindo um bebê, que é o que está na casa. Ahn? Me desculpa, madame. Eu tenho que ser desculpa. Só que a gente... O problema de... O problema de... Não começar um novo jogo é que as outras pistas a gente não vai lembrar. Ok, é verdade. Você quer começar um novo jogo? Você vai lembrar? Você vai lembrar das pistas? Talvez, não sei. Não vai? Não, não vou. Porque você estava jogando sozinho, inclusive. Eu participei. Então pronto. Eu quero saber. Boa noite, Elton. Oi, Elton. Dá um oi para o Elton. Oi, Elton. Estou breve com a foto. Vamos começar um novo então. Vamos ver. Oi, Elton. Não. Cadê o Luan para me aconselhar e falar se eu tenho que começar um novo jogo ou não? Ok, então eu acho que. Ah, é um bom oi- Um bom prazer. Ó, tu tá dizendo pra começar um novo, e que a gente é fofo. Mai, mai. Caraca, eles são muito britânicos. Mai, mai. É, como começa um novo? Eu não sei. Tem que desligar e ligar o nosso DS que a gente tá jogando, onde a gente tá jogando. Ah, então não é aqui onde eu tô. Aqui, ó, deixa eu... Caraca, você é muito bocó. Tá, vai, Vitor. Shut up. Nossa, que rude. Ah, ok, shut up. Talvez eu fizer isso. Pronto, desliguei e liguei. O DS que estávamos segurando na mão. New game? New game. É, qual vai ser o nosso nome? É, qual é o seu nome? É, Kevin. Kevin. Com K? É. Ah, tá. Mas termina com M. M? Kevin, você não é desimportável como você. Vai ficar aparelho. Há, ha, 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 ha. Que isso? Vitor, tá demoníaco. Não sei. Eu não sei se ela pode dar assim. Eu não olhei nada. Oi, olha, o amor apareceu. Já era, já tomei minha decisão. Porra, amor. O que é o áudio do jogo que tá ruim? Não sei. Isso vai acontecer agora. O DS deve estar com algum problema. Eu vou continuar nisso. Olha a cata do Smash Bros. Professor Leita confirmado. Eu não entendo, professor. Por que a cara tá bom? Ele fala igualzinho a sua imitação. Que raiva! Ai, meu Deus. Olha, meu garoto. Você realmente pensou que eu iria tomar tanto tempo? O que é isso? Oh, não. Isso não é uma situação única e emocionante. Não é uma situação intelectual. Hum. 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 Mas eu acho que seria melhor explicar o caso antes de chegarmos ao nosso destino. Dois meses atrás, o Barum Augustus Reinhold passou. Augustus Reinhold passou. Passou. Ai, tem que ficar clicando. Você pode botar a sua mão aqui e ficar clicando? O barum Augustus Reinhold foi fascinante, para dizer o menos. O barum Augustus Reinhold foi fascinante e ser tudo... Ai, vai ter que pegar o gato de novo! Eu não queria pegar o gato de novo muito, né? Então eles estão indo lá para roubar o tesouro. É isso. Nossa, você pode trolar pessoas, né? Tipo, falar, tem um tesouro aí, aí morre, as pessoas ficam atrás e não existe nada. Foi o que esse cara fez. Mas é um tesouro, certo? Isso me lembra de um tesouro. Só para ler um tesouro. Aí, agora tá dando problema de novo. Ahn... rapidinho. É certo. Não é som, eu acho que tá dando umas travadas. Estragando o lindo sotaque britânico. Se você quiser, o Victor pode dublar com o olho do sotaque britânico dele. Que um indivíduo perplexo. Eu gostaria que eu pudesse ter conhecido ele enquanto ele ainda estava vivo. Hippie. Isso parece que parece que você... Parece que você tá repetindo. Por favor, não tem um tesouro. Certo... Não tem um tesouro. E aí... Não tem um tesouro, certo? Não tem um tesouro. Muito emocionante! O meu filho aqui está pronto para o famoso arqueólogo, detecido de alcançamento, Herschel Leighton. É o Watson dele. É uma criança. Mas ele está aprendendo. Parece que ela trouxe o meu nome, por chance, quando lê um artigo sobre mim nos papéis. E você, imediatamente, decidiu tomar ela com o seu pedido. Doceiro. Se você diz assim, professor. Ele não tem porque quer mulheres. Certo, você é, professor. O que é isso? Lady Dunn parece que nos deu uma testa. Ela quer ver se nós somos capazes de romper os mistérios sobre o que está acontecendo. Se não, a gente não pode ficar perdido e morrer. Você quer ir juntos, Luke? Não. Eu não estou entendendo porque está fazendo isso. Eu acho que está repetindo... Está tendo uma... Queda de frames. Por quê? Não sei. Não sei. E é isso que... Não sei como configurar isso. Luan, você tem alguma ideia? Eu vou fechar e abrir de novo. Não sei. Não sei. Se bem que melhor não. Mas você tem que fazer isso de novo. Ah. Mas tudo bem, a gente só passa... Até chegar no primeiro puzzle. Eu posso salvar... Ah. Não sei. Ah. Eu... Eu... É... Que estranho isso. Ele deu algum erro. Eu não sei. Qual é o que você está fazendo? Esmume. Bom, vamos ver Cadê a vila? Vale 10 picarates Nossa, eu já estou com raiva Se alguém dissesse isso comigo, eu já estava com raiva Minha vila está na rua Que leva a nenhuma vila Aham É essa? É uma circula Não é? Você também acha? Também Isso é igual a minha cara Está mal calibrado Isso aí Isso é igual a minha cara Ah, eu tenho esse O aprentice Leighton salve o dia Salve o dia Fofinho Ah, é legal que ele mostra depois Acho que a gente está pronto A gente tem o que é necessário Parece que é só nos cutscenes, então... Certo, você está. Nós deveríamos ver isso no horizonte de qualquer momento, agora. Professor, ninguém quer dizer que você já trabalhou a localização da cidade? Eu estou com medo de eu não me ajudar. Um puzzle básico como esse é mais fácil de resolver com o olho. Tipo, resolve aí pra mim. Ah, a gente já chegou. Caraca, esses detetivem. Ótimo, porque o negócio é tudo subido aqui e pra cá. Zerou. A cara dele é de pacote. É ali que a gente vai ficar. Nem faz sentido fisicamente isso aí. Como não? Tem um monte de buraco ali. Claro que faz. É realmente uma vila muito curiosa. Interessante. Pronto, acabou as falas agora. Parece que essa é a entrada da vila. Tio da vila. Ele está ficando fora. O que devemos fazer, professor? Olha lá. Você que é tão inteligente aí. Como é que a gente entra, seu porra. Já sabia qual era a vila, né? Olha lá. Tem um homem. Estão estando no outro lado do rio. Por quê? Por quê? Ah, tem que fazer o... Se não... Não vale a dublagem. Bom dia, sara. Poderia, por favor, desligar o bairro para nós? Você parece que o sara vai desligar o bairro para um monte de fãs e olhar fora de nós. Eu acho que é um monte de fãs. Ah, fãs. Você tem um monte de nervo. Eu recebi uma carta de inibição pela senhora Dalia. Ah, senhora Dalia, por que você não diz logo? Você vai se machucar. o que é isso? Smarty pants O engine is broken I can't I can only move Move This blasted bridge Não sei o que Hand crank Hmm There's all these infernal slots I could've put the crank in Put it But I ain't Got a clue Which one to use Hmm It's a brain box You got any idea Which one Is the right one This is a game of video games Oh, Hotdog Look, Hotdog has entered You're right Ah, I'm okay If you don't want to continue I don't continue I'll stop Ok So There's no way to learn the bridge And get across without the cranes And get across the line She's the slot that fits the ring Down below I've already discovered Wow, Professor Leighton You've already crossed the bridge You've already crossed the bridge This one, Professor Leighton You've already crossed the bridge Let's go Look, I'm already on the other side Oh my God 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 It's It's Man, please don't forget the opportunity To make clips Quando eu vou? Perca-se. Eu não sei. É esse? Não sou boa com sombras. Não, não é esse. Não é esse. Para, já entendi que eu sou burra. É... Esse. Esse? Esse aqui? Ah, meu Deus. Sua cara de coisa... É... Hot dog, tem que achar o... O que se encaixa ali, ó. A sombra que encaixa naquele negócio para poder abaixar a ponte. É a manivela. Basicamente isso. É o encaixe da manivela. A gente veio muito enganado. Tem... Tem... E você já sabe, porque você é muito inteligente. Assim, quando eu falei que eu sabia, eu tava... Tava blefando, mas... Ah, tá. Você não sabia. Mas agora você sabe. Tem algo de synchronization nas opções do emulador. Ah, posso passar uma olhada? Pode. Tem algo de synchronization. Sincronization. Se tiver, não é aqui... Aqui de... De cara. Downloading... Frame skip? Vê se você encontra alguma coisa de sincronization. Não. Não tá aí. Não tá aí. Não tá aí. Alba. Eu acho que é na columerações. Talvez isso... Não! Não! Como é? O som O som O som O que é? Ok O som O som O som Aí sim Aí É pra estar ligado? Ok Talvez Não sei nada Então Mas alguém acha que vai caixar perfeito ali? Não Não Clica lá pra ver ele mudando de coisa Clica lá pra ver ele mudando de coisa Ele o que? Mudando de coisa Hum? Não! Ah Não Aí É pra você marcar Não Não É um pentágono É? O que é isso? É, e esse daqui é um hexágono Então já corta esse Esse daqui tem um pentágono Esse daqui é um pentágono É agora? Eu falei que era o 1 desde o começo Desde o começo? E você disse que não Sim, foi a primeira vez que eu falei Não, você falou que era o 2 Juro por... você pode rever a coisa? Não, não vai dar pra ver porque eu mostrei com o mouse Ah Ah mesmo Eu falei que era o 1 desde sempre Hum E você fez aquela sua cara de não é Eu achava que você tinha apontado pra outra Você mentiu pra mim Eu achava que você tinha apontado pra outra Não pode copiar ninguém nem no frango É, eu vou fazer Espera um segundo Eu vou deixar ela Você sabe? Hum 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 Eu vou dizer isso novamente Eu só não me sinto certo Eu só não me sinto certo Deixar o outro lado É um mistério Que isso daqui é Mas se você A senhora Deixar Eu acho que é melhor Dê-me 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 Vocês ouviram? Muito fácil esse jogo Ô Luan Ô Luan Ah vamos ver se melhorou Olha lá É o chapéu Ok Ok professor E se tiver bem Eu ensino o mistério Ah Bem Olha Temos tudo bem É mesmo Beation Não to let your excitement... Olha, isso é a perfecta hora para explicar como se move... Mas... Givre o chão em cima do lado esquerdo... Depois que você faz isso... Então, lembre... Quando você quer que se move... O que é isso? Mas você tem que falar com as pessoas... Ok, eu só estava mostrando que era ali o sapato... Ok, o sapato... Vamos falar com a velha... Oh, olá! Prazer em conhecer você! Como é que é isso mesmo, meu filho? Oh, olá! Prazer em conhecer você! Welcome to Saint-Mestia! Where... Our local expo é a puzzle! Oh, before I forget... You should know... The more pickerets that puzzle is worth... They say lovely things happen when you get enough pickerets... Imagine them... Prazer em fazer isso... Ok... O maior... A tela maior devia ser a da... A... A de baixo... These 4 top heads are all the same height... But the length of each frame is different... In other words, the heads are equally tall... But very... Very minor... One of these 4 heads have a green head... They are... The same... Hã? Eu não entendi nenhum... Um deles tem o... O comprimento... A largura... Ah, isso aqui... Do tamanho da altura... É... Eu acho que é C ou A? É... Com certeza não é o D... Nem o B... Não... Você quer trapacear? Não... Bem... Então... Você pode... Pode ser assim... É... 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 Não sei... Talvez seja o C... Então, vamos lá... Eu acho que o C é maior... Não... Eu não quero errar... Você vai errar... Sério, imagina você viaja pra um lugar e as pessoas ficam... Não, mas não conta daí. Conta do... acima dele. Essa parte? É. Óbvio. Ok. É o A? É o A. Como eu disse. Ele vai falar que tá errado e vai ser engraçado, gente. Não sei, não faz nem sentido. Assim como o Phoenix Wright, o poder do... O poder do Professor Leighton é apontar. Ele vai falar que tem... O cara é estourado. Meu Deus, como ele tá enxergando? Que desculpa, rapazes. O que você também tá? Mas... O nome... Stuck in the... Stuck in the... Stuck in the... Ah ok, então desculpa. Tap that barrel back there! With your stylus! Don't ask questions, just do it! Quem? Ninguém nem morreu, Luan. Você tava dando o spoiler do jogo? Eu não tô... Eu tô dando o spoiler Qual é? Qual é, cara? O leitor é tipo um detetive, né? Ficou bem, né? Não! Aquele lugar... Quando você encontra o que você diz... É legal É um pedaço É um pedaço Eu também não entendi Por que? Olha o nome deles Stuck and call them Mind you, hitcoins Montaões Call all that Por que a velha ainda tá aqui? Ele foi embora Por que a velha ainda tá aqui? E o cara foi embora? Porque ela... sei lá... Ah, cala o boca, eu faço o que eu quiser Não pude fazer Mas, professor Então, não me diga, professor O seu pai tem um ponto muito bom, Luc Deixa eu explicar Primeiro que a... F*** M... 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 N... E... E... Não me be afraid Os olhos estão no tronco Para ajudar a investigação Não... Não, faz... Explanação Ah, tá bom Ah, tá bom Eu não sei se vocês ouviram Mas ela é... Porque o ok é vermelho e o no é azul Né, isso é muito... Isso é contra intuitivo Ah... Ah... Ok... Ok... Vai salvar em cima? Vou Meu Deus Ok... Salva em cima, isso... Ah... Olá... Ah, olá... Quem se chama Percy é... Não é boa pessoa Eu, Percy Writer in residence May, how many you ask? You ask? Ai, que saco Eu não quero resolver um puzzle seu Todo mundo nessa cidade vai investir um puzzle Então, como é que você tenta, não? Depois de tudo, um escritor não tem nada Sem nada Cara... Como um professor aí tem tipo... Seis jogos? Sete? E... Eles tiveram que pensar em quinhentos puzzles diferentes Can you find my house? Go out the front door of my place and turn left At the first junction you come across, take your right, turn right again At the following junction and you come face to face With the morning sun Vitor, o sol nasce pra qual lado? Pera, existe um... Um... Um livro no Japão só com puzzles? Eu quero Eu adoro o Riggles É... Meu Deus, eu quero! É isso que eu quero Vem do leste Fala pro Setu que é isso que eu quero Tá bom E onde é o leste? É... Aquele lado No caso, é esse pra gente Não, aqui Mas... Pra eles? Na seta Pra direita Aqui É Tá Então vamos por que essa seja a casa dele Sim Aí, aqui é a frente Então... Vem do leste Não, de dele Não, de dele É... Esquerda Você vem a cross, toma a right Vem do leste Vem do leste Vem do leste Eu quero você de Natal Eu quero você de vídeo por outros Eu quero você de Natal A ponta... A ponta... A ponta... A ponta... A ponta... Caraca A gente ganhou muitas dessas coisas Que eu não sei pra que serve É... É... Ah, né? Pra que que serve o Picard Art? Eu... Eu... Eu ainda não vi você usando No caso... Nem na... Na outra vez que você tava jogando Olha só o Luama já do... 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 Isso aqui funcionou Eu adoro as... As beixas Esse relógio parece estranho Falando em relógios Ai, Vitor, esse você não vai saber, porque a relógio não é a relógio digital. Ai, essas que envolvem a matemática, só você pode responder. Entre novinha e novinha, você pode escrever notas em qualquer lugar, quando você tem a resposta. Certo. Vai, Vitor. Minha volta, ele não vai tocar. Tá. Eu vou pensar também, então. Uma hora. Duas horas, ele passou uma vez. Tá. How many times do the long and short hands pass over each other between twelve and one? Ah, o Luan vai resolver tudo... A onze. Doze. Talvez dez. Você pensa, é uma pegadinha. Então a pessoa vai pensar doze. A pessoa vai pensar doze, então deve ser onze. É assim que eu respondo. Não, a carinha que eu fiz. Você não gostou? Ele tá tenso, olha. Ele tá... Não é que é? Você não gostou? Eu gostei. Eu ia só... Ei, ei. O Luan gostou da minha carinha. Tá, então... Peraí. Por que doze? Ó, tá meio-dia. Então aqui não conta mais. Não conta. E quando chega doze, ele não conta também, porque eles não passam. Eles ficam juntos. Tem que passar. Pass over. É, pois é. Então é dez. Você tem certeza disso? Não. Ok. Não há nada a perder, Vitor. Só picarates. Mas pra que serve mesmo? Ah, eu ia precisar. Desculpa. Ah, fiquei triste que o reloginho foi embora. Tá bom, tá bom. A dança que eu estava procurando. Bem feito, meu garoto. Tá, beleza. Vamos tentar achar moedas, ó. Moedas. 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 O que acontece se eu não tivesse clicado no relógio e depois eu posso voltar? Ai, eu não posso entrar em nenhuma porta porque esse menino infeliz fica... Falando, nossa, mas... Mas... A gente não tem que ir lá? Nossa, um cara sozinho tá bloqueando. Caraca, tá muito seco, né? Meu Deus. Hold up. Olha, o nome dele é... Ele é... Ele é... Ele é irmão do frango. Qual é o nome dele, Carol? Margo. Por favor. Ou você quer dizer polo. Eu não vou. Eu não vou. Eu tenho uma invitação dos Reinhardts Você queria falar polo? Não É isso? É isso? Se você tivesse sido sincero, eu teria falado Ele é cego? Por que todo mundo tem um nariz extremamente estranho? Eu não confio em você Ok, ok, peça de... Olha o que você fez Você... Você que... Olha o que você fez, lindo Você quebrou tudo É assim que você sabe se você comprou Por que está assim agora? Agora vai ficar assim Ah não, como tem como resolver? Não sei Ok, eu resolvi porque eu sou uma ideia, gente Aqui eu... Eu gosto desses Aqui nós temos 8 pequenos reis que todos olham o mesmo Enquanto, um dos esforços no grupo é um pouco mais estranho que o resto Se eu não escuro 2 vezes, você pode descobrir qual um dos esforços é um pouco mais estranho que o resto Então, qual um esforço é um pouco mais estranho? Você coloca... Você coloca... Quantas vezes pode usar? Duas Tá, então eu tenho que pensar melhor Ok, calma aí Eu já sei Você coloca 3 e 3 3 em uma e 3 na outra Aí, se for igual Você mede as duas restantes Se for diferente Você pega duas quaisquer do que é diferente Mede Se elas forem iguais É a que sobrou Caraca, garota Eu também pensei nisso Caraca, eu tô muito... Eu tô muito esperta Então eu vou pegar aqui Aneatórias Aqui vão ser só 624 Fala o nome do vídeo Que dê pra escrever com as coisas que tem aqui Ok, calma E aí? É aqui Ah é, tem que saber o mais leve É mais leve, então é esses, né? Então a gente descarta esses Aí eu vou tirar o 6 Lembra que tirou o 6 6 Eu vou botar aqui o 2 e o 4 E agora a gente sabe que é o 4 Minha namorada Minha namorada Ah, eu vou errar Isso é engraçado Caraca É a primeira vez que eu resolvi um desses Yes Tô bom Ei, não, eu vou botar aqui Tudo certo Olá Sou ruim nesses Não entendi o raciocínio Mas acredito que tá certo Ah, eu faço isso várias vezes Quando o Vitor recebe as coisas Eu falo, não entendi nada Desculpa em você Mas manda ver Tá certo Nazaré é tedesco Nazaré é tedesco Pô, aquela... Ah, o... O meme, tá Entendi O que foi? Nada Deixa eu pra lá Esse jogo não é muito divertido de assistir, é? Não sei Quem tá assistindo tá achando divertido Lua, você tá achando divertido? Assim, não Lua não conta porque ele é... Porque ele gosta de me ver Ah, eu sei qual é o puzzle de agora Qual é o próximo puzzle? Just Just what you might be There is a light É que eu acho que eu não sou tão engraçada Quando eu poderia estar sendo Se eu estivesse jogando outro jogo Que será antes que eu sou muito engraçada Não quis jogar com o Vitor? Não vou nem responder Porque não foi isso que eu falei Cadê a casa? Você falou Eu vou jogar Professor Leia Você deve ficar chato Só o relógio com carinha Já valeu tudo Também é negócio do Lua Porque ele gosta das coisas que eu faço Ah E agora eu fiquei mal feliz E agora eu vou jogar com isso Ixi, a gente perdeu um insulto Porque eu cliquei Eu chamo a gente de Hooligans Hooligans E olha a cara dele Ele fica abriu Ele parece um treinador Pokémon, né? Vamos beber um pouco de tia E esses personagens parecem um personagem de um livro que eu tinha quando eu era pequena Das roupas que eu falava Golzinho Eu vou te mostrar lá em casa e ver o que os desenhos parecem Golzinho Ah De atravessar o rio Tá É o clássico Clássico Gather three wolves and three chickens On the other side of the river While obeying the following conditions No more than two animals can ride the raft at the same time There must be at least one animal on the raft in order for it to move If more wolves than chickens stay on either side of the river The wolves will reach the chicks And you have to start over You can move the raft as many times as you like But this It can be accomplished in as few as eleven wolves Então onze é O Gol Tá Peraí, deixa eu entender Só podem andar dois animais Tem que ter pelo menos um animal pra se mexer E não pode ficar mais lobos do que Pits Então se ficar tipo dois dois tá de boas Sim O que foi? Eu tô pensando Então pessoal, tipo eu levo um lobo e um pintinho Aí eu atravesso Aí eu deixo O lobo Eu volto com o pintinho Aí eu pego Acho que isso não é a melhor solução Eu acho que isso não é a melhor solução Tá Da outra vez eu fiz mó sem pensar Eu só fui fazendo Eu não sei se eu fiz em onze Eu acho que eu não fiz em onze Tá mandando ver Não, peraí Eu levo esses Aí eu deixo o lobo Aí eu volto com o pintinho Aí eu deixo o pintinho Não posso deixar o pintinho Aí eu levo outro lobo Aí eu deixo o pintinho E volto com o lobo Não pode Ai Vitor Você tava me confundindo Eu não sei Vamos né Só vamos e aí a gente vai ver Então eu vou começar com dois Tá Ok Ok Então assim que você atravessa Ele já vai pro ponto Então não tem como você Tipo Deixar o bicho no Tá Tipo se você botar um pintinho aí Ele vai morrer É porque quando chegar lá Ele vai tá com dois lobos Então eu ponho um lobo Ah Ok Aí eu vou Aí um lobo volta Aí um lobo volta Aí eu ponho Dois pintinhos Dois pintinhos Não Aí eu volto com um lobo Só que aí ele vai comer esse pinto Ah não Porque vai botar um pintinho Né É Sim Então eu volto um lobo E um desse Agora volta dois pintinhos Ele desesperado A gente conseguiu em onze Ah Eu vou botar com um pintinho Sabe por que eles são fofinhos Caraca a gente conseguiu em onze Isso é muito bom Você está brincando Você está brincando Você está brincando Ai eu acho que um bicho me picou Olha como tá feio Luan o que faz com as picaretas Picaretas Oh Não me desculpe Eu não me desculpe Eu chamei vocês de otários Mas Todo mundo Eu estava com a impressão De que a senhora D'Alia Fla 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 E tipo assim Ele é um convidado Ele sabia que ele é um convidado E ele ainda Falou Ah Vai se cobrir Ai pera Eu sei Mas eu queria ver se tinha Ah sim Vamos morar É isso É isso O que é o manor, professor? O que é o manor? É isso Uma casa de ver? Uma casa de ver É positiva É um cachorro Ah, que saco! Eu posso ter essas coisas estranhas Ah sim Bem feio, né? Essa parte de Luiz Há apenas morrindo a sua vida Quando um carro chegou Mas na rua não foi É muito bom essa... Esse puzzle Não Não, tudo bem Quando você voltou pro lugar Ele não voltou mais Aí ó Eu tirei o errado Era pra ter tirado esse, né? Que burra Assim... Poderia ter feito isso de... Não De... Ah, é verdade Poderia ter feito isso de várias maneiras E não precisava ter machucado um cachorro Podia ser só... Ah, o cachorro se deitou Mostra o cachorro deitado Assim? Ah There we go Vai Ai, é um cachorro gordo Hip Não gostou não Aperte F para... Mas olha o que você vê que a Lady Dahlia é uma... Uma moça de gatos Ah Uau Vou gastar dinheiro Não, eu quero gastar dinheiro Professor, olha essas pintinhas Não me lembra de um puzzle Assustador Ela é tão bonita Ela é tão bonita Pessoal 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 Ela é a mais bonita para pintar Pessoal Pessoal Ela é tão bonita Ela é tão bonita Ela é tão bonita Ela é tão bonita Por que você vai mexer sozinha Para pegar mais água Para pegar mais água Ah tá Por favor, faça seu leite do primeiro chão Teve um momento meio Jesus e Judas nas pinturas lá, que o Judas ficava assim. Tchau, Elton. Por que eu estou constantemente envolvendo minha competência? Isso é um desastre. Isso é um desastre. O que é melhor? Tchau. Você já fez a encomenda para o Sato trazer livros de puzzle para mim? Vai estar em japonês? Eu acho que sim. É mais um puzzle. Meu baby! Triste. Não queria ter chegado nessa parte que a gata foge. Você é professor Elton? Sim. Meu nome é Gordon. Meu irmão é meu irmão. E um dos que você conhece seu serviço. Eu gostaria de explicar a situação mais tarde. Mas agora provavelmente é melhor fazer como a senhora da Alissa. Mas você é um puzzle por si só entender o que está escrito. O nome é Simon. Eu não tinha pensado nisso. Eu estou triste agora que eu não vou poder receber esse puzzle. Meu pai é o pequeno irmão de Gordon. Olha os narizes. Não tem muito nada. Eu não tinha pensado nisso. Se você não tem pensado nisso. Se você não puder de abrir o jogo. Eu não tinha pensado nisso. Ele não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso. Eu não queria provar dificuldade em mim. Ok. E se você é bem. Como eles dizem, isso não é meu irmão. O que eu não gosto é o desdém que eles falam. Tipo, ai, quer resolver esse puzzle, ué. Eu não entendo que você realmente consiga. O grande professor Leita. Se você é tão fodão aí, então resolve isso aqui, seu bosta. Essa conclusão do caralho, vai se fuder. Como mostrado no diagrama abaixo, você tem um quarto. Tá, passado, você tem um quarto de um círculo. Dentro desse círculo, tem um retângulo. A, B, C, D. Que toca o quê? A ponta do círculo, aqui. Assume that point B. Isso aqui, então, está localizado no centro do círculo. Qual é o valor disso aqui? É... Tá, então. É muito... É... Isso me lembra a época da escola. Meu Deus, eu me sinto na oitava série de novo. Isso aqui não é do tamanho disso aqui? Oi? A linha vermelha não é do tamanho desse? Desse o quê? De... Disso tudo aqui. De B até aqui, ó. Até a pontinha. Por que você acha isso? Porque meus olhos dizem que parece. Uai... Não pode? Isso não é... Não é assim que funciona a geometria. Mas eu estou certa? Sim. Ah, então é 10. É. Ah, porque você vai falar que quando você faz um retângulo dentro de uma coisa, qualquer diagonal que você passe de uma ponta a outra é o valor do diâmetro. Que, mano? É só porque é tudo raio do... De um círculo. Uhum. Aqui é raio de círculo. 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 Uhum. E aí é o mesmo que... Ah, do valor da linha. Dei ideia mesmo que A e C. Mas eu acertei, né? Acertou. Então é o que importa, né? Então já são duas respostas 10. Meu Deus, como isso viram um zero? Zero. Não, mas eu desenhei um quatro. Faz um zero melhor aí. Nossa, Vitor, você faz um de baixo pra cima. Isso não é um bom sinal. É um ótimo sinal. Você não quer namorar alguém que faz as coisas de baixo pra cima, vixi? Você tem que contar pra sua namorada isso. Isso é uma metáfora pra alguma coisa? É, as pessoas sempre falam. Peraí, o Luan não entendeu. Então a gente vai fazer ele entender. Uau, é o seguinte. Observe minhas mãos. Tá vendo? Minhas mãos. Não vai dar pra ver minhas mãos mais agora, mas imagina elas. Quando eu estiver falando. Aqui, de B até D, se você traçar uma reta do B ao D, traçou uma reta imaginária na sua cabeça? Tô esperando ele traçar uma reta. Porque tem que ser reta. E às vezes é difícil, né? Ele não tá respondendo essa reta. Sim. Então. Esse, essa linha de B a D, é o mesmo valor de... Rapidinho. Eu acho que... Tive uma ideia. Vitor estragou minha explicação. Desculpa. Você nunca vai entender. É... Não. É... Vídeos... Vai ficar tudo mais claro. Agora. Pronto. Ai, mas ele tava entendendo com a minha explicação. Não tava sendo didático. Eu sou professora. Sim. É não, mas agora você pode apontar. A. Olha, o B. E o D. Seria muito interessante se eu botasse uma linha. Que aí a gente ia mover a linha e pronto. Com licença. Ele sabe... Ele sabe o que é B e D, Vitor? Pera, dá pra marcar aqui? Dá pra marcar aqui, Carol. Você tá aí fazendo... Fazendo umas setas no meio do negócio. Deixa eu tirar aquela seta. Cara, o Luan já teria entendido se eu tivesse terminado a minha explicação. Tá bom. Eu vou ao banheiro. Licença. É, então. Só que... É o seguinte. Aí... Beleza. Aí você entendeu que B até aqui é o valor. Né? Aí esse valor é o mesmo de que B até esse final aqui. Que não tem letra. Mas eu vou colocar E. Agora. Uh. Então é o mesmo valor que esse. Porque... É só a coisa seguindo, subindo. O raio do círculo que é sempre o mesmo valor. Então é 10. Então o valor daqui até em cima... Porque não é o valor até A. É isso que você tá confundindo. Não é o valor até A. É o valor até... Aqui em cima. É o mesmo. Do que esse. E essa diagonal aqui... É o mesmo valor dessa diagonal aqui. Que eu fiz bem torta. Mas até A. Uh. É o mesmo valor de B. A. D. É o valor de A. C. Porque é a mesma coisa. É isso. Basicamente. Mas eu pensei só no olho. Mas é isso. Vamos lá. 10. Não. Já tava escrito, né? Que bom. 10. É... Confunde a imagem. É engraçado se a gente errar. Porque agora a gente não errou. O que é essa picareta? Aqui, ó. Ia aparecer a explicação. A gente não pensou. Nossa. Pra que é isso? Pra que é essa... Que eu should listen to Lady Jalia. Obrigado, professora. O gato fugiu e o cara lá. Faz esse puzzle aqui pra mim. Depois a gente vê o que a gente faz. Se é tão fodão aí. Mostra aí. Mostra aí. Ai... O que em todo mundo aconteceu? E... O meu gato... E... É... Os gatos são assim mesmo. Eu adoro ela. Ela é perfeita. Eu amo. Você só usa... Você é um gato, não é? Professor! Ela é um gato! É um animal! Você é um gato! Ela não é só um gato. Ela tem um nome. O seu nome é Cláudia. Ela é uma flor de delicada. Põe esse leitor em herói. Eu não posso esperar. Eu posso apenas ver que nós... ...vamos um gato... Se fosse um cachorro eu me importava. Mas é só um gato sujo. Pedido. Nojento. Caraca! O Luke ele é muito uma... Ah! Mandando... Ah! Não podemos aceitar isso professor. E o professor está lá tipo... Calma cara! Bem, calma. Calma. Olha, está tudo bem. Aqui. Vamos beber um gato. Tipo. Tipo... Mais uma vez... Tipo... É um gato um gato. Tipo... 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 Tá que... Tipo... Parei. Carol, Carol tá... Carol sempre fica com raiva de mim lá, nas strings. Foi o Vitor, o Vitor que escolheu o Kevin com M. Ah, com K. O que você deixou essa? Meu! Eu achei que a gata ia falar... Aqui um puzzle! Quer me pegar? Resolve esse puzzle! Vamos dar uma chance! Nossa, que assustador! Ooooooooh! Bless the burns! Looks like the Indian blue heart. So this is Mr. Saint-Monsieur. I wonder what kind, or late when you're ridiculous to dandy. Just to wait. Something, something. Fine, Claudia. Carol? Carol? Ai! Pergunta pra... ok. Ok. Ah? É outro... ok, é um puzzle. Ah, não! Olha o Bradinho. Olha esse crossover. 15 pessoas estão presas dentro de um barco que vai afundar em... 20 minutos. A única chance... A única chance de viver... Vipers on life left to... Tá. Cabe isso. Cinco pessoas. To make matters worse, the waters around the ship are teaming men eating sharks. Tá cheio de tubarão aí, bitch. Tá vendo ali? A round trip to the nearest island... And back to the ship takes nine minutes. How many people will leave to see dry land? Tá, vamos lá. O barco vai afundar em 20 minutos. E só cabem cinco pessoas. E tem quantas pessoas? 15. Então pensa comigo. Vai voltar cinco pessoas. Aí elas vão. Gastaram nove minutos. Round trip. Então elas voltam, né? Nove minutos pra ir e voltar. Então... É. Round trip. Ah, é. Round trip é ir e voltar. É. Eu realmente não sei. É. One way é quando você só vai. Round trip é quando você vai e volta. Ok. Mais round. Então... Pensa comigo, Victor. Round. Então vai dar. Vai dar pra salvar... Mas pense comigo. Round. Não vai dar pra salvar todo mundo. Vai dar pra salvar todo mundo. Não. Você não tá pensando numa coisa. Cinco. Que uma pessoa tem que voltar com o barco. É. Sim. Então a pessoa... Vão cinco pessoas. Aí uma volta com o barco. Aí entram mais quatro. Então pera. Foram cinco. Quatro ficaram lá. Na ilha. Quatro ficaram na ilha. Restam onze. Doze. Aí depois mais quatro. Oito. E nove mais nove é quanto? Não. Esse cara volta. Não dá mais. Mais quatro. Não é? É. Esse cara volta. Porque o barco vai... Dá pra salvar todo mundo. Sim. Porque o barco afunde em vinte. Mas ele vai voltar faltando dois minutos. É. Não importa o tempo que ele vai estar lá. Mas... É. Pensa comigo. Um, dois... São cinco pessoas. Vem. Você vai fazer as pessoas que ficam na ilha. Com suas mãos. Então estão indo cinco pessoas. Quatro ficaram. Estão voltando uma. Pega mais quatro. E... Temos oito pessoas aqui. Uma volta. E isso tudo foi... Dezoito minutos. Agora ele... Agora... Aqui ficaram quantas pessoas? Seis pessoas. Deze, onze, doze. Seis pessoas. E então duas vão morrer. Duas vão morrer. E como eles vão escolher quem vai morrer? Tá. Isso não é um problema pra gente, né? É só deixar duas mulheres. Porque os... Os... Tubarões só comem... Só comem homens, né? How many people will live to see dry land? Então... São... Treze. Eu tô confiando em você Eu fiz assim Eu comecei de cima Eu não escrevo nenhum número De baixo pra cima porque Meus pais me ensinaram Que eu não ia casar se eu fizesse Então você não vai casar Perdão Acho melhor você começar a se preocupar aí Ó, o Luan ia errar Já porque era 15 Nicely done Um momento de silêncio Para os dois que não fizeram, por favor Ok, vamos continuar Vamos lá, mais puzzles Eu quase chorei, de verdade Sou muito fácil de churei Uou, grande resposta Você me levou cinco vezes por tanto Para conseguir aquele O que é isso? É, o Timitano É, o Timitano Rude Você já combinou com o gato? Já Olha só Uma vela Eu me lembro de um puzzle Foi exatamente isso O que é isso? O que é isso? Tá, a gente tem dez Né? Aí bate o vento E aí duas apagam Ok, temos três apagadas Uhum Make sure no more candles go out You shut the window Some in the wind doesn't distinguish any more candles How many candles do you have Não, não é isso Tem alguma pegadinha Tem uma pegadinha É, nenhuma Por quê? Porque elas vão derreter Até apagar Caraca, a gente é muito xerox Será que é isso mesmo? Eu realmente acho que é Porque a resposta não pode ser oito É muito óbvio Sete Sete, é, são três, desculpa A resposta não pode ser sete É muito óbvio Desculpa, eu tava contando só as duas Eu acho que é zero mesmo Aquilo foi um dois O quê? Eu tô com muito medo da gente errar agora Ô, Vitor, seu puto Era sete a resposta Vixe O Luan não ajuda, né? Acharam que era isso também, viu? Ah, tá, ok Tudo bem, então Menos mal Carol, são três São três velas Porque todas as outras se derreteram E as que ficaram apagadas E as ficaram... Ah, porra, a gente não... A gente não pensou nisso, né? Boa, garoto A gente tava com o pensamento certo, então É três Tá, eu vou tentar fazer o três engraçado Sete Nove Cara, isso foi claramente um três Aham De qualquer forma, a gente já perdeu picaretas Ah, a gente teve o pensamento certo Não tem burros Só não levou em conta Tudo bem, tudo bem Nossa É... já volto Ok Voltei Ah, ok, tá bom Achava que você ia, sei lá, ao banheiro Não, como eu ia ao banheiro se eu fui pra trás? Não, não sei Eu achava que você ia pra lá Pegar alguma coisa Depois ia ao banheiro Me deixe Me deixe Quem é Leitão? Famosa pegadinha do Leitão O Leitão aí, ó Que Leitão? Professor Leitão Nossa, não acredito Você não manjou Isso não funciona, meu garoto Mas minha pergunta vale ainda Depois que a gente termina Pode ainda explorar a cidade pra fazer esses puzzles? Porque, por exemplo, eu não precisava ter entrado aqui agora Eu só entrei porque, sei lá Verdade Não sei Fazer um saque Isso Nossa, a gente viu ao mesmo tempo, né? Esse cara... O cara parece que tá tonto Tá tipo... Ele é cego, Vitor Respeito aos cegos Só porque ele usa óculos escuros Não, ele usa óculos de cegos Ok, então John Lennon e Osirosa Mas eles são cegos também Não O John Lennon já morreu Tô assim O que? O que aconteceu com ele? Caraca, 15 puzzles mais difíceis Você precisa... Legal, eu quero Você faz, não é? Sim, mas eu posso dizer isso na sua face E não põe os livros O que você quer? As bonzinhas Come the fuck down, bitch Desculpa A ideia do professor Lennon Só levantando a mão e falando Come the fuck down, bitch Me... Foi mais engraçado na minha cabeça Do que... Do que devia Ah, eu fiz a blue door antes Ela tá comendo morango Ela tá comendo morango Tá com um cheiro Um cheiro... O Victor não gosta de morango Não é ridículo? É mentira Mentira, eu adoro morango Então come um agora Minha fruta favorita Come um agora Eu vou, mas... Cheiro é bom agora Cheiro é bom Cheiro é bom Daí, dá isso Dá isso aqui Não, por favor Eu só tenho esses Não, sério Sério, Lennon Por que você é amigo do Victor? Não, sério Delícia Nossa, eu amo puro Eu amo Tipo, amo Às vezes eu fico com... Eu amo a vitamina Mas às vezes eu fico com dó De fazer vitamina Porque eu quero comer puro Delícia Adoro morango Isso é certo Ei, todo mundo está preso na vila Eu ainda estou procurando Para o meu tipo de pessoa Oh, sim Eu encontrei isso Tinha uma ideia Gizmo Olha, olha eu got Orange Eu got Clou Fluffy Próximo Luz 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 Me, professor. All right. Oh, yes, I'd forgotten. Here, Claudia. Here, girl. We have to go on gasp. Oh, baby, venga. Pss, pss, pss. Oh, look. Mirror. Mirror. Ayyy. Iiiiih. Você tá lá, Claudia. Eu quero ter uma gata chamada Claudia. Minha próxima gata vai se chamar Claudia. Ai! Aqui vai completar um mês, lá? Ué. Não, mas Claudia é nome de gente. Eu não ponho nome de gente. É, nem que pode chamar de Claudia. Pra ser, tipo, nome... Olha lá, ele encuou as arrenos. I'm so... I'm sorry I wasn't... Much help, professor. I'm so sorry. My face hurts. It burns. It burns so much. Uuuuh. 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 Olha os olhos dele deusustador. Meu Deus. Yeah, I sound like it. She's almost getting your eye out. Have cash here, say. Thanks, but no thanks. I like leaving. Did you see the precious beast? I'm not going anywhere near her. Could you have a list? Tell us in which direction she ran off. Suddenly, could you scare us? Westward. She has things this size of a... Motherfucker. I don't know. I don't know. I didn't know where she went. Westward. For the west. Uh-huh. Onde o sol se põe. Uh-huh. Obrigada. Eu não tava te ignorando, tá? Eu tava só querendo entrar aqui. Tá bom. Tá bom? É, fala com esse iluno nerd aí. Uh-huh. Uh-huh. Essa vai ser a voz dele. Uh-huh. E se termina de chão... Caraca, por que que os narizes são todos assim? Você se sente contemplado? É um jogo pra você? Não, porque os narigotos são todos escrotos. Os de narizinho pequeno são... Ah, eu sou tão escrotinho. Ah, e você também é escroto. Uau. Uau, caramba. É assim, é isso. É isso, Vitor. É isso. Na frente dos meus amigos. Uh-huh. Tá bom. Tá bom então. Ah, por isso que o Vitor é assim. Ele vem de Londres, né? Parabéns. Farou, show, já. Parabéns. Eu tô cheia de coisa de morango no denque agora. Ah, parece que sua gengiva tá sangrando. If you have just met here, I swear to that that you love the change of address for... Oh, no, we are not here for anything like that. Mercatilus. Mercatilus, are you finished? Ah, o formular é um puzzle. Todos os visitantes têm que preencher um formulario. Olha, 40 por cada. Então deve ser difícil. Ih, garoto. Esse é dos bons. Dois shapes. Um grande e um pequeno. Todos eles são feitos, cada um deles, feitos, triângulos. Ok. Ah, só você pode ser idiota. Eu não posso. Não. Quando eu sou, você fica me dando essa cara. Desculpe. Tá, vamos lá. Tem dois formatos, um grande e um pequeno. Cada um é feito de pequenos triângulos. Aí a gente mergulha lá a caneta, na tinta, uma vez, e dá tinta suficiente pra gente desenhar quatro triângulos pequenos. Ai tá mostrando aqui, ó. Isso aqui são quatro triângulos. Com isso na cabeça, quantas vezes você precisa molhar a caneta pra desenhar o triângulo grande que é feito de trinta e seis. Aí eles fazem isso pra parecer que é uma conta matemática. Porque trinta e seis é divisível por quatro. É? É, é assim. Mas aqui não, professor Leighton. Ok. Sabe que... Como isso pode ser resolvido? Sim. Por que eu tô fazendo assim? Não, Vitor. Calma, calma. Desculpa, eu só... Eu ia só te mostrar como usar a caneta. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove. Eu devia ter pensado que era isso mesmo. É, temos nove... Nove linhas. Você sabia que era só ter... Você sabia que era só ter feito três dos três, não é, você tá? Eu, eu, eu percebi o que era... Mas tudo bem, então. Que era mais fácil do que... Uhum. Mas tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Mas então... Você... Mas aí você pensa a sua resposta pra eu poder pensar a minha. Ok. Eu já sei minha resposta. Uau, caraca. É muito matemático você... Eu vou errar, porque matemática é... Complicada. É só meio difícil de ver. Eu não vou desenhar pra não entregar a minha resposta, mas... Eu não vou desenhar o tempo. Ok. Eu vou escrever a minha resposta aqui. Só por um lado. Pra não dizer que... Oxe, deixa o Luan tentar também. Não, rapaz. Ok. Um, dois... Quantos triângulos tem, Victor? Hã? Quantos triângulos tem nesse coisa todo? É. Trinta e seis. Olha, isso parece aquele bicho de... Sete cabeças. Bicho de sete cabeças. Hã? Ah, ele só tem um olho. Fuck me. Ah, o bicho do... Qual é o nome desse desenho? Tem um desenho. Niagara Falls. Gravity Falls. Obrigado. É. É, eu lembro que ele é assim mesmo. Eu não sei, eu não assisto o desenho. Ele tem um chapéu. É só isso que precisa. Perfeito. Perfecção. Ele não tinha pernas antes. Tá, vamos lá. Então é assim, ó. Esse é meu jeito de fazer. Não ri, baby. Seis. Seis. Oito. Sete? Ah, droga. Eu não gosto que eu não pensei sequer de que eu errei. Mas olha, um, dois... Ah, são nove. Como você chegou nesse? Um, dois, três, quatro... Ah, são nove. Desculpa, são sete. É sete. Ok. Como você chegou nisso? É porque eu pensei... Desculpa, eu pensei que era um seis o negócio aqui. Assim, ó. Se isso aqui é um, então... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí, você viu que uma coisa faz nove coisinhas. Então eu contei que aqui tem três, três, sete. Boa, garota! Caraca. Cara, tô ficando boa em matemática, né? Caraca. E te namorando tá me deixando nerd. Você pare. Vai tomar uma ruim em matemática. Eu acho que eu vou... Eu vou acitar isso como um elogio. Não, Vitor. Ninguém quer ser boa em matemática. Quanto que é trinta e seis dividido por quatro? Hum? Trinta e seis dividido por quatro é quanto? Ah, é nove. Nove? Ah. Achei que era nove. Ai, ai. A gente ganhou outro gizmo. É nove se você... Seria nove só... Você não precisa desenhar de novo. Tem umas linhas que você não vai precisar desenhar de novo. É. Porque você já desenhou. É esse o esquema. O melhor é que eu respondi aqui no... É que eu falei aqui no grupo. Eu só falei sem... Não sei o que eu testo nenhum. Sete. Liqueiro, faz sentido. Ah, pera, não é nove. E aí eu... O viro, tipo... Que, mano? Eu estava sentindo um sonho em... Interessante para a vida de a self of this query, né? Eles ficam falando em... Em self... Que que é self? É pra baixo, né? É. Como se eu soubesse isso, pelo amor de Deus. Pera, ele não falou que... Eles estão procurando um quarto agora. Agora, tem que prestar atenção nos diálogos. Perdão. Olá, ela está muito feliz, a Beatrice. Nossa, ela está sedentinha. As ruas estão... Você viu? Não, não, eu não vi o que ela falou. Ela disse que faz tempo que um homem não fica aqui. Um homem bonito. Charmoso. Oh, obrigada. Essa mãozinha dele. Oh, obrigada. Oh. Eu não sei o que eu tenho aqui. Você vê todas as ruas. Caraca. É o único hotel da cidade. Não teve nada. Legal. O que é? É um puzzle. Nossa, que surpresa. Não, o Win é um puzzle. E aí, Victor? Faça a sua escolha. E aí, Victor? Faça a sua escolha. Não, pera. Deixa eu ver se eu caço uma moeda aqui. Olha, um puzzle. Não, é tudo o que eu queria. Um puzzle. Puzzle 112. O que, mano? A gente pulou. A gente pulou uns aí. Foi mal. Caraca, vão ter 100 puzzles. Isso. As coisas do que eu consumo. Que controversy... I adoro ser assistindo! Assume o artista, você não sabe se referente a você, seu adorado deveria aparecer na pintura de algum lugar. Você pode encontrar? Espera aí. Como é que vira mesmo? Ah, tá. Você vira... Tipo, clicando... Ahn? Olha aí. Você vira só clicando aí. É, tipo, o pedaço que você quiser virar. Ah, entendi agora. Só tentando entender, tipo... Não, eu... Aqui tem muita coisa estranha, né? É, tem... Na boca dele e no nariz. Posso... Talvez isso daqui seja assim. É um frog. Sei lá. Não, não, não... Não, não é assim. Ahn... É... O que é? Nada. Vocês estão usando desco, os amados e maneiros. A tecnologia Falar em Bess, faz tempo que eu não chamo o Nintendo dos meus bichos tão funcionantes, né? Deve estar Eu comprei um gatinho e eu nunca me ajoguei É um cachorro Eu, eu, eu não sei Cachorro? Eu não sei como, mas eu acho que é um cachorro Por que? Eu percebi isso Eu não sei Mas eu creio que tem em algum lugar aqui um cachorro Você pode usar os secretos são mais difíceis? Cara, tem um cachorro aí Aonde? Por que você está vendo? O que você está vendo? Deixa eu me ajudar Língua Eu não sei Língua? Submit Cara, tem alguma coisa aí Como, não tem como voltar para o original? Tem Não Eu sei que tem, mas tipo, não podia ter um botão Volta aí para o original, por favor? É Dá, eu vejo, eu vejo que não sabia Mas o nariz também, Victor Ele me lembra um sapo Quer? Pegar umas hints? Não, calma A gente nem pensou o suficiente Acho que a gente pode pegar uma hint Mas Acho que os desenhos são feitos de um jeito para, tipo, dar para você completar uma coisa com a outra Ah, caraca É o espaço entre eles, não? Aqui no meio A sombra Caraca Você viu alguma coisa? Não é tipo isso? Aham Troca, troca de lugar, sei lá É um gato Um cachorro mesmo Estava certo Não, ainda não parece certo Não, parecia mais certo antes É uma criança? Mas isso parece ser certo, né? Aham Só para pensar que pode ser deitado também? É a mulher dele grávida, pô Achamos uma parte Aqui, tá vendo? Uma sirueta de mulher Rapidinho É uma mulher Sim, caralho Sou muito boa nesse jogo Ou é assim? Não, é assim, com certeza Não, é assim Meu Deus, garota É você Caraca Tá aí E você fala que você não descobre as coisas Caraca Caraca Você Meu Deus Eu tô muito Obrigada, obrigada Quantas picaretas foi esse? Picatou O quê? 50 That's right Obrigada, obrigada Easy peasy Easy peasy o caramba Não, espera Easy peasy Não foi ele que teve que pensar, né? Por isso que ele tá falando Então tem puzzles secretos Agora eu quero achar mais Porque esses são os legais Eu acho que eles vão ficar mais difíceis com o tempo, né? Porque a gente tá no... É, esse era o 112 No começo do jogo Viu um gato? Você vai porra de um gato, filho da puta Ah, sim É o... Aranxas Neg Eu lembrava desse 3 of the 4 images shown Below are the exact same picture rotated in a variety of ways Can you find the odd one out? Ok 2 2 3 Ok Essa tá certa Não, essa tá errada Ah, é porque tem as cartas por cima e por baixo, né? Tem que ver isso também Ah, porra Tá Tem que ver isso também Não adianta ver só a posição Tem que ver qual que tá por cima e qual que tá por baixo Ah, não, não sou especial, não É, ó Tá Coração por cima Ah, eu acho que eu descobri Ah, é Ok, tá Essas duas são iguais Né Eu não descobri Peraí Ok, eu descobri Você me fez lá Você me... É essa É a D, sim Por causa da carta Essa carta Essa carta É, devia tá por cima Aham Noção espacial, né? Aham Noção espacial, né? Caraca Nossa, você terminou todos os professores Layton É muito puzzle, bicho Não consegui ver Me explica, jogo Ah, o jogo não explicou E eu passei Sorry Mas era uma carta que devia tá por cima E ela tava por baixo É tipo Só isso A posição de todas tava certa O coração tava apontando pra uma Que era pra ficar por cima Em todos Mas Tinha uma que ela tava por baixo Tá, e onde é que a Cláudia tá mesmo? Eu já nem sei Porque ele me fez vir no trem Aquele cara tá bravo Nossa, eu achei que era uma mulher Olha, uma roda gigante Com a vista linda da roda gigante Ela é... Ela é... O... A white cat Ah, yes Ela vit inover Por que eu posso perguntar, você está planejando? Oh, não... Oh, não... Pops! Serem prises quando os pings são lento. Para garantir que os pings não lutem com os outros, você decidiu a sanctioning of the pings of three ropes. Você pode pincar os pings of some of the pings shown below e separar todos os pings from each other? Lembre-se, não é mesmo que os pings of your tail não podem se descargar. Ok. As pings! Oh, aqui não pode, olha. Ok. Não pode. Não! A orelha dele não pode ficar para fora. Não é mesmo que os pings of your tail não podem se descargar por cada partida. Ok, tá bom. Então isso aqui já não pode. Só pode ir no máximo até aqui. Ixi, olha. Não pode. Então vamos lá. Então, obviamente, aqui, né? Uhum. É uma opção. Quantas cordas? Três. Três. Eu acho que é isso. Aqui? Uhum. Uhum. Calma, 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 calma. Eu acho que... Ok. Esse provavelmente está certo. Eu... Talvez o... Talvez o... O... Não, não, não. Como é que tira? Ah, ok. Eu acho que essa tem que ser para cima ali, ó. Na... Ah! Calma aí. Desce até lá embaixo. Isso aí. Como é que isso acontece? Uhum. Um. Um, dois, três. Ok. Como é que isso soa? Um. Um, dois, três. Um. Como é que isso soa? Um, dois, três. Espremido Pronto, agora a gente tem fish bones pra apanhar a gata Nossa, parece uma mossa ali Não caba ela ali antes Oh, eu só tive isso aqui Eu vou explodir O que é? Eu tô com medo? Por que eu tô com medo? Eu tô com medo E nós podemos... E nós simplesmente não conseguimos! Sente mistério Eu tô feliz É porque a gente vai ajudar ele, Vitor É, claro Escreva um caminho entre cada homem e seu trabalho por conectar blocos de mistura O caso é que esse homem não pode atender um outro então você tem que ter certeza que nenhum dos passos se tocou Ah, eu tenho esse jogo no meu celular Ah, então vai ser fácil É, tudo que precisa é de algumas tentativas Já deu errado? Ó, já não dá Aí já não deu Hum 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 Por que eles se odeiam? Ah, bom, as pessoas se odeiam Vai ver um deles voltando ao Bolsonaro Eu acho que... Que o A Tem que passar por fora, sim O C talvez tenha que dar uma... Dá uma volta aqui Isso Nossa Agora o B E o B E o B Hum Difícil Hum É, você disse que em gota fica late Ah, resolveu Por quê? Sim Resolvi Hum Sim, resolvi Não tinha uma questão de perspectivas Tá, mas eu quero saber quando eu vou pegar a gata e descobrir o corpo lá, pô Ah, tem que se me lembrar Meu amigo me lembra Ok Ok Beleza Provavelmente a gente vai aparecer lá então, né? Tudo bem, né? Olha, eu vou passar de nervos pequeno Não, ela tá só escondendo, Victor, calma Ai, quando ela tirar, ó A mão vai sair o... BUM Ai, cadê? Onde tem... É... É... Tenta no barril E tem uma caixa ali na esquerda, ó Talvez no... No bueiro Não, já tentei Ok E onde tá a biche? Rapaz, eu... Eu entrei aqui já? Ah, não A gente entra daqui Olha lá vem os caras Ah... Ai, você ouviu A gente... Em uma caixa ali Olha lá Tem uma caixa ali em suas caixas Ai ai Nessa caixa ali, cerca de 10 caixas são arretadas para formar uma nova caixa ali Aqui no meio de 10 caixas está em torno de 4 minuto O triângulo está com o ponto agora, mas pode ficar o ponto de 3 caixas? É fácil É extremamente fácil pra você vou ver quantas? dois? três? três eu sei fazer você pode não fazer isso também? ai Vitor parei, parei tá irritando toda assim deixa eu fazer pra você ver como é irritante eu não fiz assim mas é que eu tenho talento uau mas eu tava fazendo beatbox maneiro não, é o som da música é, eu tava fazendo o maior som da música cara, eu não sei eu tô me sentindo burra porque vocês tão falando que é fácil desculpa a gente botou uma são rupados isso eu paro eu peço eu peço eeeh eu peço Ah! Ah! Ah, Fih! Foi? Conseguiu? Acabou, Fih! Você mostra essa caniza bonita pro Luan? Pior que eu sabia isso, eu já vi esse puzzle! Eu falei isso só lendo a descrição, mas não tô conseguindo ver! Ah, eu vi! Viu o que? Que que o Luan viu? Ele deve ter visto que a mesma coisa que o Que eu vi você fazendo E depois errando Tipo Minha dica é Você fez uma coisa certa e depois Você consertou errado Foi isso? Não Eu falo quando você estiver quente Isso está errado então Frio Você disse que ia falar quando estava quente Frio Desculpa Você não está sendo consistente Tá bom Quente Caraca eu te odeio muito Não sério Eu te odeio Perdão Não eu não quero Que loucura Vaza daqui Rapaz São três Davi eu sei que são três Posso para você falar se não está na pressão do jogo Quente? Estava por um instante Estou quente? Menos frio Quente? Não Quente? Não Quente? Aham Mais quente Quente Sim Sim Frio? Impossível Ok, eu vou Falar que você moveu uma certa Essa É, a que você moveu Nossa, rude, né? Desculpa Essa tá certa, então Eu consegui, otários, viu? Essas putas Consegui sozinha Isso ajuda Mas quem acertou O da pintura lá, hein? Foi você Exatamente Foi muito genial Caraca, era só isso Eu nem sei o que eu fiz Se você falar pra fazer de novo Eu não vou conseguir Que burra Pazas são fascinantes Ela resolveu uma música Que eu achava Difíceis Bem rápido Ele vai falar agora E agora Esse que foi a coisa mais fácil Que eu já vi na minha vida Porque ele tá falando de ping Da terceira pessoa Como se eu não estivesse aqui É verdade É verdade Acho que é porque Você tava prestando atenção No negócio Enquanto eu tava fazendo Nossa, Luan, você Chegou naquela fase De objetificação Os amigos do Vitor Eles têm essa Essa coisa De fingir que eu não existo É só um Vocês são um monte de amigos Olha, o cabelo dele É feito de fogo Como é o O O poema lá de Ah, sim January Embers Caraca, eles são muito rudes É, Kirtz 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 Your hair burns winter fire January Embers My heart burns there too Que? Ah, é outro puzzle Jóvis, achei que ele tava Sendo estranho Tá, vamo lá Here we have An eight litre Ah, litre Littre Pitcher filled with juice An empty five litre And an empty three The pitcher are on market And your task is to divide The eight litres of juice So that both Of the five And they are Each holding Exactly four litres Of juice Como o Luan disse Esse também é clássico Ah, eu lembro quando você fez essa Você ficou Não tem pio preso Ah, eu sou ruim nas uabes Eu menti que tá dançando Agora que é crucial, Vitor Esse é um momento crucial Esse é um momento crucial Eu não sei Eu não sei, eu não sei esse Gente Não, tem algo errado Eu errei já Calma Ah, voltou Eu posso ficar fazendo umas coisas erradas mil vezes Ah, não tem número de... Não, não tem Ok Eu não sei Eu não sei Você fica ali tentando E tu resolve em uma hora Quando não tem resposta Ele diz Você sabia que dá pra resolver em X jogado? Pode pegar na tua cara Mas aqui não tá falando, tá? No final Ah, tá Você sabia? Ah, tá Eu acho que dá pra recomeçar Porque... Ai, pra que recomeçar? Ah, se você não quiser É ter 16 jogadas Ok Depois que eu resolver Eu restarto E faço Eu engano ele Eu acho que... O esquema... Ah, eu tenho que resolver sozinha Porque você já sabe a resposta Né? É Sei Eu achava que eu... Hum, bom Eu não tô fazendo besteira, né? Porque o Luan sabe E a gente não sabe E ele não tá dando a resposta Ok Ok Eu sabia essa quando era leite Eu sabia essa com leite Nunca saiba com o suco Calma Talvez Esteja com uma coisa aí Pegue o de 5 O leite é mais fácil, viu? Ok No de 3? Uhum Ok, agora temos 3 ali Se você voltar ali Ficar com 1 Não, não Não queremos isso Queremos Vamos Vou pegar o 3 Posso? Nossa, Lita Essas cabelos estão ficando brancas De tanto que você tá pensando KKK KKK Vem pra cá 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 E agora? O que faremos? Vou botar esses três aqui? Não. Talvez vou botar isso aqui? Eu percebi o que eu fiz no momento que eu... Fiz isso. Vou botar aqui. Você vem aqui. Ah, esse aqui fica do mesmo jeito que você estava antes. Não. Sim. Porque agora eu tenho... Esse aqui é o quê? Bom, seis. Eu já tinha visto isso. Nossa, hein? Não. Não, não, não. É que fica na do suco. Não, isso não ajuda. É. Ah! F***. Nada ajuda. Mó pia. O que por? Nada ajuda. Cara, que quando a gente descobrir a solução vai ser tão simples. Ah, eu não queria fazer isso. Mas tudo bem. Cara, que eu sabia. Eu sabia a manha disso. E agora eu não estou conseguindo. Eu vou a beber álcool. A gente fez o Lula começar a beber álcool. O quê? Oh, não. Não. O que você está fazendo? Não vai aditar a mesma coisa. Será? Sim. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Let me just see, you got stoned Fiddling so down in the dumps Everyone here likes to be you got stoned Even when taking a down You're everyone's favorite guy That's not what you see Why No one That's like a stoned 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 And there's no man in town Hopeless man live I don't know You know what I'm saying One day in the morning You probably know That's true That quick I'm going to sing the song Hello 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 How did I sing the song of Bella? How did I sing the song of Bella? It's funny Wait Pera, põe aqui isso. Caraca, eu não acredito que o Luan tá perdendo a minha descoberta. Calma! Ok, ok. Ah tá, desculpa. Fui eu que descobri sozinha. Sim senhora. Quer fazer em menos jogadas? Mas eu nem lembro como tava. Tava com dois aqui e o resto aqui. Tá. Não vou conseguir fazer mais. Esse aqui. Aí botou esse aqui. Botou esse aqui. Não. Esse aqui. Opa. Não, a gente descobriu, a gente só re-exetou porque a gente quer fazer em menos jogadas. Aí você agora põe aqui, esse aqui e esse aqui. Esse aqui é aqui. Sete. Ok. Agora. Sete. Aqui vai sobrar dois. Ah não, porra. A gente acabou de... Aqui vai sobrar... Ai carai. Demorou, mas a gente chegou à sensação. A gente deu tempo de cantar o Gaston. A gente deu tempo de cantar o Gaston. Dá pra resolver em sete jogadas. Você sabe quantas a gente resolveu? Sete? Não sei, eu não lembro. Não, eu não quero falar com esse cara de novo. Ah, ele tem outro puzzle. Ah, little town, it's a quiet village. Every day, like the one before. Little town, full of little people, waking up to say... Bonjour! 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 There goes the bacon with the street like always. The same old bread that grows herself. Every morning just the same. Since the morning that we came. To this poor provincial town. Good morning, Belle! Good morning! Good morning, Monsieur! Why are you having to... The workshop? The workshop? I just read this wonderful story about a beanstalker. Não, você está roubando. Não pode, você tem que se lembrar de cabeça. Não, eu não vou lembrar de explicar. Então, fecha. That's nice. Marie, hurry up! The baguettes! Não é isso? Mas é... The baguettes, hurry up! a droga. The baguettes! The girls are strange, no impression. Use and destructions, can you tell? They were part of any crowd. Cos her head is a wholesome crowd. Adrienay, she's a funny... Girl da Bell... She's a funny girl da Bell. Bonjour! Good day! How is your family? Bonjour! Good day! How is your wife? Olá, Bel! Olá, Bel! Bom dia, eu vou te dar um pouco de bocabar. Fim de estar já? Ah, eu não consegui dar um pouco. Se você não tiver nada a ver, não sei se ontem. Não sei se ontem. Não sei se ontem, eu vou te dar um pouco de bocabar. Não sei se ontem. Desculpa. Eu vou te dar um pouco de bocabar. É meu favorito. Daring sword fights. A prince in disguise. Se você gostou tanto, é seu. Não sei se não. Não sei se não. Não sei se não, eu insisto. Bem, eu insisto. Oh! Caraca, essa sabe tudo de cof. É o que adora essa música? Tem que ouvir de novo, tem que ouvir mais. Aí. O corpo, o corpo. P-p-p-p-p-penser. É ruim. O Luan sabe o que seria legal se todos os personagens tivessem voz de personagens de banjo. Ah, o Luan vai dormir. Então a gente vai dormir. Não, a gente vai parar. É isso. Ô Claudio, meu baby. Mas a gente parou onde a gente parou? Não. Sim? Não, porque agora não é o corpo. Eu acho que é daqui a pouco. Salve aí. É, eu acho que tem que terminar a cutscene. Então vai. Sério? Isso não é uma coisa, isso é... Tudo bem. Se você gostar muito, é sua. Mas, senhor, eu insisto. Bem, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. O que é que ela diz que é muito peculiar. Eu me pergunto se ela está se sentindo bem. Se eu for sonhar para um bocão. Mas eu estou em um livro. Não, 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 não. Não, não, não. O que? Quem foi morto? Simon! Não é isso maravilhoso? É a minha parte favorita Porque você vê Quando ela encontra o Prince Charming Mas ela não descobri que foi em você No capítulo 3 Vamos terminar essa coisa Ah, nossa música Você está sendo rude Eu só estou esperando o Vitor salvar Tá Eu não sei É ele por causa da F? Eu estou gravando uma investigação Eu estou gravando uma investigação Eu vou deixar você saber Eu estou gravando Eu estou gravando uma investigação 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 pra deixar a tela maior aqui Enfim, tchau tchau Não sei se você tá aí, Luan, mas se tiver Ela é a única garota que eu vou casar Mas ela é a garota mais espiritual em Taos Eu sei, mas isso faz ela o melhor E não eu mereço o melhor? Bom, claro, eu quero dizer que você faz, mas I found the moment when I saw her When I met her, saw her I sat through doors just and I fell Hearing Tauly Rose is she Who is beautiful as me So I'm making plans to Wood and Mary Bell Look there, he goes He's in a dream You can see Gaston Oh, he's so cute Be still, my heart I'm hardly breathing He's such a tall, dark, strong Ah, porque você é bem rápido It's okay, it's so cute Oh, sure Badum Good day Meu we Excuse There must be more than a streaming show Please let me through Just watch I'm going to make bell my wife I said a passion, but it did Look there, she goes A girl is strange, but special A girl is strange, but special It's a pity and I see She doesn't quite fit in Cause she's really is a funny girl A beauty but a funny girl She really is a funny girl The bell Let's watch this film Now? Let's go Let's go Tchau, 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 gente Dá tchau pra quem estiver assistindo Tem uma pessoa assistindo Tchau Tchau, pessoa que está assistindo Beleza Espero que você tenha gostado De eu sendo burra com mulheres Mas você foi super desperta com a silhueta da mulher Uau Tchau 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 Tchau